Então vamos começar mais uma semana aqui em Sunsteer Awakening, sejam todos bem-vindos, Cavaleiros Amazonas e bora conferir o banner da semana e vamos rodar os dois gatinhos, tanto da minha conta principal quanto da minha conta secundária e finalizar com as 60 de semana, né, aquelas 10 diárias. Então bora lá, o banner da semana veio a exclamação de Atena, e a exclamação de Atena, cês tão ligado, é um personagem... Hoje no Metro eu acho que é um personagem ok, né, o Shun-MM, dá uma enfraquecida muito boa na exclamação de Atena porque o DPS, que é o Milo, o Shun-MM, ele dá um rebento, né, embora ele já seja mais interessante, por exemplo, para enfrentar uma Persephone. Tem seus prós e contras, mas eu pelo menos encontro muito mais Shun-MM do que a Persephone no PVP. E vocês, é mais Shun-MM ou é a Persephone? Mas é um personagem bom, mas tá ligado, né, pra quem tá querendo investir em personagens, gastar livros, eu acho que a Sasha vai ter bastante potencial, ainda mais que os stats deram, tão bem absurdo, né, igual eu postei ontem no vídeo. Então é isso, é referente ao banner, banner ok, não vai se juntar à piscina de invocações, tá certo? Então fica ligado, seria interessante pra você talvez completar o COGS, mas sempre antes de rodar, pegar o banner, né, Se você ainda não rodar o Gatinho Full, você tem até domingo pra pegar o Gatinho Full e aí o emulador inclusive fecha o jogo assim, ó, na hora que a gente tá gravando o vídeo. Então o que nós temos que fazer? Reiniciar o jogo, né, aproveitando esse momento também, pra gente falar um pouquinho que hoje teremos live de 11h a 1h da tarde. Vou jogar um pouquinho no servidor global, vou jogar um pouquinho no servidor chinês, né, vamos tentar conferir se a Sasha já tem um bom desempenho nos duelos galácticos ou não. Então, se você não puder ver essa parte da live, a live vai ficar gravada lá no NemLives, aproveita também pra se inscrever, sempre fica o link na descrição dos vídeos das lives, beleza? Então vamos rodar aqui o Gatinho. Primeiro, vamos na minha conta secundária, né, que eu tô com 590, ela as últimas duas vezes deu mais de 200, enquanto as minhas duas últimas vezes na principal deu menos de 150. A segunda área tá pegando as gemas da principal, vamos ver se é inverte, pelo menos, esse mês. Então bora lá, posso conseguir até 8 gemas aqui. Eu consegui 6, ó, consegui bem da hora, posso conseguir até 18 gemas nesse daqui. Consegui 3, foi flopado ao cubo. 23 gemas, eu posso conseguir. Aqui, cara, eu acho que eu consegui 19, se eu não me engano, né, era o limite de 38, então 23 menos 4, 19, deu top nessa daqui. Essa daqui, que é de 188, precisa de 150, posso conseguir 38. Vamos ver aqui, consegui 8, essa aqui deu uma flopadinha. Essa eu posso conseguir até 48 gemas. Essa deu 19 gemas, deu muito bom, deu uns 50%, né, de drop aí. Essa eu posso conseguir até 58. Consegui 24, deu um drop legal, de uns 30% também, pelo menos 30% é o ideal, né, quer dizer, é o legal, né. Aqui eu posso conseguir até 88 geminhas. Consegui 60 gemas. Nossa, eu não lembro quantas gemas que eu tava aqui no início, era 590? Não lembro, mas se for 590 já deu bom demais, eu acho. Vamos ver aqui, a última eu consegui mais 58 geminhas, quer dizer, vamos ver, né, o tanto que vai dar aqui, ó. Então, ó, 590, ó, 787 menos 590, 197, bem próxima a 200. Se eu iniciei aí com 590, cara, deu bom, deu bom. Próxima a 200, é um número muito bom. Agora vamos para a minha principal, né, que eu vou começar com 592 e bora lá. Então, a primeira eu posso conseguir até 8, consegui 5, a segunda eu posso conseguir até 18, consegui 4, a terceira eu posso conseguir até 23, vamos lá, consegui 23. Aqui eu consegui 9, se eu não me engano, deu ok, né, 30% é ok. Posso conseguir até 38, então, quantos que era aqui? 9? Era para ser 150? Deixa eu só confirmar aqui. Então, deu 9, não é flopadíssimo, não é por enquanto é flopadíssimo. Vamos imitar nos dois últimos, vocês confiam, confiam. Vamos lá, mais aqui eu posso conseguir até 48. Ó, 23, deu um número muito bom, né, deu uns 45% aí, quase metade, aqui até 58. Então, aqui eu consegui mais 15, mais 15 não, consegui mais 25. Então, deu bom também, deu aproximadamente uns 40%. Aqui eu posso conseguir até 88. Aqui deu o mesmo que sempre, né, na faixa de 20. E vamos ver se a gente vai imitar, porque o drop aqui, eu consegui sem gemas, sem gemas certinho até o momento, né. Aqui vai ser decidido se eu vou ficar de novo com menos de 150 ou não, né. Essa aqui é a que flopa todo mês, então, bora lá. Pô, deu boa, galera. Deu boa, hein. Nossa, 750, ó, vamos ver. 790 menos 592. Nossa senhora, hein. 790 menos 592. 198, é, deu a média dos dois. Deu quase 200. Então, meus dois gatinhos, pra mim, foi bem da hora. Deu 200 aí, eu sempre contabilizo uma média de 150 a 180. Então, próxima 200 aí, deu bom. E 250 ou mais é mito no mês. Então, esse aí foi o meu gatinho. Vou falar agora dos lembrex pra vocês, né. Lembre-se de dividir, né, pegar suas 5 gemas aqui também. Não esqueça que nós teremos aí também, caso você não der dinheiro na semana. Só compartilha aqui pra pegar o seu pergaminho, né. Ó, o pergaminho sustento de diamante. E também não esqueça do seu pacote de 10 diamantes aqui, né, pra farmar um vigorzinho extra. Vamos fechar agora com as minhas 10 diárias. Vamos ver se vai dar boa ou não. Vem aí uma rainha Persephone ou não, né. Então, foi. Então vai, então vai, então vai. Vamos ver aqui. Não tá vindo nada. Inclusive, falando do Astéreo, a galera falava que o Astéreo roubava energia com o ataque base. Testei ele na última live, né, que eu disse que se awakening de Eduardo Galáxico, postei acho que quinta-feira, se eu não me engano. E aí, ele não tá roubando energia no ataque base. Como assim? Eu gostaria de ver a galera aí mostrando o Astéreo roubando energia com o ataque base, que eu nunca vi. Eu testei e não deu também, né. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Comenta aí o que você achou do banner. Vai esquipar ele ou não. E nos vemos no próximo vídeo. O live, hein, galera. Lembrando, hein. Hoje de 11h à 1h da tarde. Fechou? Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho